que foi identificado e foi para o RDD, num primeiro momento até agravou, mas hoje a gente assiste. É interessante observar a estatística de rebelião, que no ano que ele foi colocado em funcionamento e as primeiras pessoas começaram a ser internadas nesse regime, não houve rebeliões. Em 2002, o número de rebelião no Estado foi zero, não houve uma rebelião. Como todo remédio, vamos chamar assim, depois que ele é experimentado, as pessoas ficam um pouco mais resistentes. E parece que o medo, o receio de parcela pequena, mas significativa em termos de criar problemas da população carcera, perdeu um pouco o receio do RDD e voltou a praticar atos com relação à segurança do sistema prisional e, logicamente, foram novamente internados. Graças a Deus, nós estamos numa fase bastante tranquila dentro do Estado e também dentro do sistema prisional paulista. Nesse momento, nós estamos numa fase que eu estou reputando, e todos os que trabalham nessa área, estão bastante tranquilos, com bastante tranquilidade, a gente está podendo cumprir as nossas metas. Além de tudo, é bom frisar, né, doutor Manderar, que é uma medida muito excepcional e por um prazo muito exíguo até agora. Ao que consta, dois anos é um ano, mais um ano no máximo de internação. O RDD tem limite legal de permanência e, realmente, para a pessoa ser internada no RDD, os colegas juízes que trabalham nesta área, no DECRIM, eles levam muito em consideração os fatos e só casos realmente muito relevantes, que são muito importantes em termos de consequências que levam à internação. E essa internação não precisa ser por um ano, ela pode ser por três meses, seis meses. Muitas decisões são por 180 dias, por exemplo, em vez dos 360 dias. Com que olho o senhor vê, doutor Manderar, a introdução de presídios federais para esse sistema todo, entendendo o sistema carcerário brasileiro como um sistema único, se é que assim pode ser visto. Esse presídio federal, por exemplo, de Catanduvas, que acho que é o primeiro que entrou em operação, ele tem algum componente inibidor, como o RDD no primeiro momento, poderíamos estar fazendo um paralelo até com o que o senhor disse de remédio. É um antibiótico de segunda geração ou é a mesma linha de remédio? Eu diria para você que é um remédio que chega um pouco atrasado, inclusive, porque a lei de execução penal há muito tempo já estabelecia que a execução penal poderia ser feita em unidade da federação diversa da que o crime foi praticado e que a União poderia construir presídios de segurança máxima para abrigar presos que pudessem provocar problemas no sistema penitenciário como um todo e ligados ao crime organizado. Então, vamos dizer, esse princípio da lei de execução penal é muito antigo. Então, hoje, eles foram feitos. A vantagem, eles são presídios colocados em locais distantes, normalmente, de onde a parcela de presos praticou os seus delitos e está cumprindo pena. E isso realmente é um fator inibidor. Por quê? Porque o preso, uma das coisas que ele preza muito é a visita familiar, é o contato, manter contato com a família, ainda que preso. E, às vezes, sendo removido para um presídio distante, esse contato fica um pouco mais difícil. Então, é um fator inibidor, sim. Hoje, nós temos dois desses presídios inaugurados, mas apenas um em funcionamento, que é o presídio de Catanduvas. E, agora, o que eu vou dizer, eu sei, mas por conversas e imprensa, não em loco, vários estados, principalmente Pernambuco e Rio de Janeiro, vêm se utilizando desse presídio federal de Catanduvas para levar lideranças perniciosas ao sistema penitenciário para cumprirem a reprimenda por lá. Eu penso que é um fator inibidor, sim. Doutor Monerá, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nesta oportunidade, debatendo política penitenciária. E, para isso, trouxemos em nossos estúdios o doutor Monerá, que é corrigedor dos presídios e também coordenador do DECRIM aqui em São Paulo. Doutor Monerá, um outro fator que todos os especialistas apontam, talvez o grande vilão de rebelião, de orquestração de crime fora das penitenciárias, é o aparelho celular. É possível ao Estado evitar que esse aparelho entre? E, dois, como é que está a situação dos bloqueadores de celular? Bom, são duas questões bastante diferentes. Primeiro, é possível ao Estado realmente evitar que esses aparelhos entre? Eu penso que nós deveríamos ter uma política de estabelecer prioridades. Num Estado como o nosso, que tem mais de 140 estabelecimentos prisionais, nós poderíamos eleger alguns deles e, realmente, nesses estabelecimentos, ter um rigor muito, mas muito forte com relação à entrada desses equipamentos. E, nesses estabelecimentos, colocar aqueles detentos que, vamos dizer, o uso do telefone, traria realmente um risco mais grave, tanto para o sistema prisional como para a sociedade, como você mesmo disse, evitando que crimes sejam orquestrados de dentro dos presídios. É um problema difícil de controle. E, por isso que eu acho que medidas rigorosíssimas em alguns estabelecimentos, elas poderiam ser feitas. Porque medidas rigorosas, elas têm um custo. Por exemplo, equipamentos de última geração, de raio-x, que em alguns aeroportos você tem, e em muitos aeroportos você não tem os de última geração. Então, poderia haver um investimento nesse tipo de equipamento para alguns determinados presídios. Tudo que a gente fala que é urgente, se fosse urgente para todos, deixa de ser urgente. Então, você acaba não fazendo, porque o custo fica elevado. Então, priorizar, talvez, fosse uma política, vamos dizer, mais factível de se tornar realidade. Isso não quer dizer que a gente não deve evitar em todos. Mas, vamos dizer, em alguns a gente poderia tomar com mais rigor esse tipo de estratégia, vamos chamar assim. Evitar 100% é muito difícil. É muito difícil porque a inventividade humana para levar esse tipo de equipamento. Equipamentos esses estão cada vez menores. É muito grande essa inventividade. Então, é muito complicado você dizer conseguimos evitar 100%. Problema do bloqueador. Tecnicamente, parece que ficou patente que a intervenção judicial determinando que determinados presídios não tenham possibilidade de comunicação com o celular leva que as populações que residem e trafegam ali perto elas sofram a mesma pena que o preso está sofrendo de não poder se comunicar para o celular. Alguns presídios estão dentro das cidades. Eu me lembro agora, por exemplo, de Avaré, onde o presídio foi construído inicialmente na margem da cidade, mas a cidade foi crescendo. E hoje ele está dentro de um bairro na cidade. E a população como um todo fica prejudicada com esse problema de bloqueio. Além disso, cada operadora trabalha com uma ou mais frequências. Então, na verdade, eu precisaria um bloqueador para cada frequência. E isso vai fazendo com que o custo também fique cada vez mais elevado. Então, eu penso que o caminho mais factível seja evitar a entrada com métodos de primeiro mundo realmente, com métodos técnicos bastante... que são caros, mas necessários. E não mais...